Ai ai, eu acho que eu vou criar um chapéu bonito Né, eu escolhi esse jogo, criador de chapéus Qual chapéu que eu quero? Peraí Peraí Peraí, gente, se eu vejo, eu vou querer um modelo Quero um bonete aqui Bonete e brócolis Para eu querer bonete e brócolis, eu vou querer bonete e brócolis Eu acho que eu vou pegar pra mim Eu acho que cadê-me nesse bonete, parece que eu vou pegar madeiras pra ele Eu acho que ficou lindo esse bonete